Eu sempre, na infância, eu sempre tive câmera, era um brinquedo que a minha família sempre me dava, então eu tinha uma intimidade com câmera super 8, não pensava em fazer cinema. Depois eu me interessei pelo cinema, fui assistente de direção, inicialmente como estagiário na boca do lixo, em filmes que eu não podia nem ver a filmagem, que era pornô chanchada, eu era menor de idade, depois fui indicado para trabalhar com o usual do Candeias, e aprendi bastante com ele, mas ele saiu do filme, chamava-se A Freira e a Tortura, acabou sendo um outro diretor, acho que era a Vera Ficha, mudou para a Vera Gimenez, eu saí do filme também. E aí fui para o Quilombo, no Cacá de Eggs, onde foi um filme de uma grande produção, então a gente teve muito tempo, muita experiência com o que havia de mais moderno na produção brasileira, uma co-produção Brasil-França, e eu era contratado da Gomon, que era a produtora, tinha passado um tempo estudando na França, não concluí e voltei. Do Quilombo, eu fiz o Areia Scaldantes, fiz um roteiro e produzi o filme. Consegui uma verba com um exibidor da Ouro Cinematográfica, o Francisco Lucas, que foi praticamente quem me deu o maior apoio, até porque eu sabia que o filme ia passar. Então ele investiu no filme e depois ele mesmo lançou o filme, junto com outro co-produtor, foi o Toninho Campos, que é do Cine Rocks de Santos, que eu sou de Santos, mas já morava no Rio. E os atores vieram, um chamando o outro, o Luiz Fernando chamou a Regina, a Regina trouxe o Diogo Vilela, a Cristina Axê foi vindo, aí eu conheci o Lobão, aí veio o pessoal do Titãs, foi entrando todo mundo. E o nosso esquema, por ser um filme independente, era um esquema que a gente pagava as pessoas, todo mundo recebeu para trabalhar no filme, mas as locações, o figurino, a cenografia, para isso não tinha dinheiro. Então o combinado era quem come recebe, quem não come não recebe. Então o prego não come, não tem dinheiro para comprar o prego. E assim foi o filme, fizemos num tempo muito rápido para a longa-metragem, não tinha muito negativo, fizemos acho que em 30 dias. Depois o filme teve problemas de distribuição, porque existia a Embra Filme e o filme não foi produzido nem distribuído pela Embra Filme, então eu tive problemas até de ser preso para saber como que eu tinha conseguido dinheiro para fazer um filme, né, quando ninguém conseguia fazer filme sem a Embra Filme. E então teve esse problema de distribuição, depois eu viajei, o filme foi bem, muitos festivais fora, e eu conheci um produtor chamado Donald Hanford, que depois produziu aqui filme do Walter Salles, filme da Monique Gardenberg, ele é inglês, é um produtor estrangeiro, e ele me ajudou no Oceano Atlantis, então eu comecei o Oceano Atlantis com o apoio dele, depois não tinha dinheiro para continuar o filme, então eu fui fazendo o filme por etapas, filmava uma semana, fazia um curta, aí eu finalizava o curta, levava o curta para os festivais e tal, aí lá conheci alguém que me oferecia um serviço, ou a quanta me oferecia uma quantidade de luz em co-produção, então a gente conseguiu, fiz cinco curtas, então foram cinco anos de filme, e aí depois, então já tinha bastante curta, sempre fazendo, aí fiz outros, fiz um média-metragem documentário sobre cinema brasileiro, usando trechos de filmes brasileiros, e aí depois de um tempo fiz um documentário sobre a Helena Meirelles, a violeira lá do Pantanal, consegui um, assim, eu vendi um carro, que eu tinha, foi uma filmagem bem curta mesmo, filmamos o show dela, e depois eu consegui uma co-produção com a Labocine, aqui do Rio, que me deu o, naquela época era o transfer, né, a quiloscopia passando, então eu tinha material em 16, eu tinha material em vídeo, eu tinha material em super 16, tinha material em mini DV, então foi tudo para 35 milímetros e resultou no filme. Depois disso, eu agora tive um roteiro selecionado pelo Ministério da Cultura, pela primeira vez, em trinta e tantos anos, né, que é um outro longa chamado Santo Antônio, que é um filho à procura da sua mãe biológica. Então, fiz a oficina de roteiro com Orlando Sena e a Conceição Sena, e agora, acho que algumas coisas dentro dos mecanismos de financiamento estatal, né, de renúncia fiscal, acho que melhoraram, acho que existem, tem um que eles chamam artigo terceiro, que as majors, né, que são as distribuidoras multinacionais, investirem no filme. Então, acho que é justo um cara que ganha dinheiro com cinema investir em cinema, do que você ir na Johnson & Johnson, que não tem nada a ver com cinema, no fim ele vai te pedir uma vantagem, que era mais ou menos como as coisas funcionavam, né, um Tomalada Dakar, que calhou naquele filme Chateau, que foi o, assim, a, chamavam de recompra, naquela época a corrupção chamava recompra, então você dava uma nota fiscal de cem mil e levava só trinta e depois você se arrumava para, e isso em milhões, né, você tem cem mil, então era cinco milhões, seis milhões, o cara ficava com um valor, a empresa, mas deixa isso para lá. Então, acho que hoje melhorou, e alguns mecanismos eu penso em tentar, e sempre com produtores estrangeiros também, que eu acho que o cinema não é, não pode ficar restrito ao seu país, ele tem que ser uma linguagem que possa se comunicar com outras, outros países, outras culturas, né. Então, foram esses três longas, são dez curtas, e agora eu estou tentando fazer um novo longa, que é o Santo Antônio. Então, na sua carreira tem três longas e dez curtas. E dez curtas. Ou seja, é uma carreira produtiva, né, Bastante? É, eu tive muito apoio da Skylight Cinema, que era o Bruno Estropiano e o Renato Padovani, lá em Botafogo, que eles me deram coprodução em tudo o que eu fazia, então eu tinha acesso a moviola, tinha acesso a câmera, o que havia disponível eles me disponibilizavam. Então, a gente conseguiu fazer vários trabalhos, sempre muito curtos, e procurei trabalhar com bons profissionais, que garantissem uma qualidade para não cair naquele negócio de ser marginal, de ser maldito, que isso daí só serve para o cara que é do establishment, aí do mainstream, ganhar o dinheiro e você não receber nada. Então, eles te jogam para a margem e ficam, não, não, isso aí não é, isso aí não é, e no fim ele está querendo dizer, é o meu primeiro. É, eu sempre digo que sou independente porque é uma maneira de eu dizer que eu não recebo verba do governo. Já, por exemplo, eu estou na amostra Brasil Distópico, que é patrocinada pela Caixa Cultural. Então, indiretamente eu estou recebendo o dinheiro do governo. Então, eu já participei de festivais, já me levaram de avião, hotel, mas eu evito me inscrever em editais, pedir patrocínio Petrobras, BNDES, porque dá um trabalho danado, que é muita burocracia, e no fim ganha os mesmos. Então, eu acho que, assim, tem 10 prêmios, 8 já estão combinados quem vai ganhar. E 2 vão legitimar o negócio, porque é muita coincidência. Vão dar aparência de, digamos assim, equidade, né, na disputa. É, aí, para a gente encurtar o assunto, né, e ir logo no assunto, desde quando a Globofilmes pode ser independente. A Globofilmes não bota dinheiro em filme nenhum. Ela vai lá, o cofre abre, o dinheiro do governo, nosso dinheiro, não é do governo, o governo renuncia de receber aquele imposto, desde que ele seja investido na cultura, qualquer manifestação cultural, cinema, teatro, balé, né, orquestra, biblioteca, o que for. Então, a Globofilmes, ela faz o projeto, manda lá, o dinheiro sai lá na esteira, pum, cai dentro da Globo. É feito, e é feito nada, porque são feitos filmes que não acrescentam nada em linguagem cinematográfica, não participam de festivais, porque, na verdade, são novelas, ou são refilmagens de séries da televisão, com atores da Globo, com fotógrafos da Globo, com o segredo da Globo, tudo a Globo. E aí, não, independente, se eu amanhã fizer um filme e eu quiser ser Globofilmes, é só eu pagar, que eu viro Globofilmes também. Então, qualquer um, filme do Tom Zé, filme, não sei lá, tem lá, um custo, pra você, né, tá um comercial, vou lançar comercialmente, vou gastar um milhão de mídia, se eu der pra Globo, eu viro Globofilmes. Sim. Então, eu acho que é um negócio estranho, entre eu ser independente e a Globofilmes ser independente, tem uma distância incrível. E o outro dado que eu acho, assim, que me leva a tentar ser coerente com esse comportamento, é que o cinema tem que virar uma indústria. Você não pode ficar colado no governo, então você faz um filme e não dá dinheiro nenhum, não tem problema nenhum. Porque esse dinheiro não era seu, não era do governo, renunciou e o ano que vem eu tento de novo, dou um prejuízo e vou... Né? E aí tem problema de imposto, os cinemas arrecadam de, sei lá, o ingresso custa 15, fica 2 reais pro dono do cinema, aí paga não sei o que, paga o sindicato, paga isso, paga aquilo, paga um monte de coisa. Então, tem todo um erro, né? Então, minha esposa, contar uma história rápida, me perguntou, mas cinema dá dinheiro? Eu falei, pô, como que não dá? O Harrison Ford separou da esposa, isso já há muitos anos atrás, com 3 filhas, então aquela mulher que passou a vida com ele, com quem ele teve um relacionamento maravilhoso. Pra não ter briga, ele deu metade do dinheiro dele, que eram 500 milhões de dólares, que o cara era um ator. Então, o cinema dá dinheiro pra caramba, e no Brasil é esse negócio, é colado no governo, quem é o pior sócio que você pode escolher? É o governo. Tá, e aí, a gente vendo aí, quanto que esses caras aqui, o Rio de Janeiro, abandonado, governador preso, secretário de saúde preso, secretário não sei do que preso, cara do transporte preso, cara acabaram com o Rio de Janeiro, você não sabe nem se volta vivo pra casa, não tem polícia na rua, não tem as pessoas abandonadas, nego tá sendo assaltado na fila do hospital. O cara vai entrar às 5 horas da manhã pra ir pro hospital, porque não tem médico, ainda é assaltado, né? Então, quer dizer, pô, eu vou me meter com um cara desse? Eu pensei até em criar uma profissão nova, assim, apago foto com pessoas indesejáveis, né? Aquele cara do cinema saindo no brinde com o Sérgio Cabral, porque esses caras eram os melhores amigos do cinema, pra Eduardo Paes, agora ninguém quer ser mais amigo do Sérgio Cabral. Então, eu acho muito estranho, você faz o dinheiro público, é usado, então, festival de cinema, oficinas e tal, aí depois você ainda tem que pagar pra participar, quer dizer, o cara já usou meu dinheiro pra fazer o negócio e depois se eu não pagar mil e tanto, eu não posso nem ir na palestra. O cinema passa, deveria ter um dia que fosse dois reais ou um real, porque aquele dinheiro é de todos, né? Então, pra onde vai? Que é um negócio muito, assim, acho, né? Ou o que eu tava conversando lá no MAM, já que nós estamos nessa amostra com filmes de 1985 e 35mm, que 1%, 2%, 5% fosse destinado a preservação dos filmes, restauração de cópias e não o cara amanhã ter que entrar num outro edital da Petrobras pra conseguir dinheiro pra o Nelson Pereira restaurar o filme dele, porque vai ganhar o Nelson Pereira, não vai ganhar o cara lá de Pernambuco nem o interior de São Paulo. Então, você já deveria ter, ó, tudo bem, quer usar a lei de incentivo e tal, mas tanto por cento do dinheiro do filme vai pra um fundo de manter o cinema vivo, as cópias, né, a restauração, sei lá. Então, eu acho que independente é uma palavra, assim, meio vazia, né? Porque eu sou independente, mas no meu trabalho, assim, é quase que excluído. Os caras podendo me tirar, eles me tiram com a maior naturalidade. Fico triste eu, minha mulher e minha filha. Agora, tira um filme que tem dinheiro da Petrobras, do BNDES, esse cara não telefona lá e fala Botei um milhão nesse filme, como é que esse filme não vai entrar no festival tal? Então, fica que é lá. Agora, melhorou? Melhorou. Tem cinema, tem cineastas do Sul, tem cineastas de Pernambuco, tem cineastas do Mato Grosso. Então, ele abre uma gama de possibilidades. Mas, quem são essas pessoas que julgam os filmes, você não sabe. Quem são as pessoas que analisam os trabalhos? Eu não sei. É. Não, porque uma questão que tem, essa questão do independente, Porque eu queria tentar entender melhor como que você se vê. Se você se vê como independente, mesmo não achando o tema adequado, mas pela falta de outro. Porque é uma discussão que vem muito à tona hoje, é assim, que a rigor todos no Brasil seriam independentes. É, olha que loucura. Porque todos dependem da... ou melhor, porque... ou todos seriam dependentes. É, dependentes, todo mundo dependente. Exato, porque dependem da... da verba estatal, é... ou então todos seriam independentes, nesse sentido de não terem uma infraestrutura, uma infraestrutura, um sistema industrializado já, né, bem azeitado, né. Então, você se vê como independente ou... Não, eu sou independente porque eu sou um... assim, uma pessoa que gosta do cinema, vou continuar fazendo cinema, mas eu não tô nem aí pra negócio de mercado, de expertise, mainstream. Eu quero que isso daí continue acontecendo, mas eu não acho que o cinema tá restrito ao código. Então, por exemplo, hoje eu tenho um filme que passa no Cinemark, que é a Ferrari dos exibidores, né, é o número um dos exibidores. O filme Helena Meirelles, que é um documentário independente. O presidente do Cinemark me conheceu, falou, você não recebe dinheiro? Eu falei, eu nunca recebi, se Deus quiser eu não vou receber. Ele falou, eu vou passar seu filme, pode me procurar, vou passar. E nós vamos ganhar dinheiro? Eu falei, não, vamos lá, vamos trabalhar. Então, passou na época, que era 2005, fizemos um bom público. Eu sempre vou nas universidades, vou nas escolas, faço, né, alguma união, alguma parceria com eles. E participo do projeto escola do Cinemark, que é onde o ingresso é muito mais barato. E você desenvolve uma pedagogia dentro de sala de aula, sobre, no caso dela, que é do Pantanal, ou sobre biodiversidade, ou sobre a guerra do Paraguai, ou mesmo sobre a música pantaneira. E aí eu vou na sala de aula, a gente faz uma matéria e eles vão no cinema e pagam, acho que, cinco reais e tal. Então, quer dizer, se eu estou no Cinemark, eu não posso ser marginal nem maldito, porque eu estou no ranking. É. Eu estou lá, meu, no meu filme está lá no ranking. É verdade. Você puxa o Cinemark, você vai ver lá, Helena Meirelles é a dama da Viola. E a gente fez dez mil espectadores que o Cinemark ficou assim, ué, como é que você consegue levar as pessoas? Eu falo, porque eu vou nas escolas que não tem dinheiro, a educação no Brasil não tem dinheiro, mas todo mundo se anima. Então, a diretora da escola fica feliz, a professora fica feliz e os alunos ficam felizes porque não vai ter aula, eles vão para o cinema. E o Cinemark é no shopping, então fala, ó, quem for no cinema não precisa vir na aula, então todo mundo quer ir para o cinema. E algumas professoras universitárias que davam até ponto para quem fosse ver o filme e a gente tinha esse tema dentro de sala de aula. Então, isso daí permitiu de eu estar com o filme em evidência no Cinemark. Mas, entendeu, as pessoas não sei te explicar muito bem. Eu acho que o independente, ele tem chance de sobreviver, mas o problema que eu vejo é porque nós não investimos do cinema ser autossustentável ou de haver um fundo, né, porque aqui tem que ser o número um. Ou você é dois filhos de Francisco ou não tem lugar para você. Não tem filme para 100 mil espectadores. É tudo 7 milhões, vamos fazer não sei quantos milhões de espectadores. Então, eu acho que isso é um... para o cinema não é tão necessário que tudo seja, né. Acho que é importante as pessoas irem, se identificarem com história. Até documentários brasileiros, quando começaram a passar nos cinemas sem ser filme de arte, vários filmes eram aplaudidos em cena. Se a cena passava, o cara batia a palma, porque ele passou a se identificar com os acontecimentos, com os roteiros. Antes, né, pode lembrar que o filme era mais escandaloso ainda, porque eu acho que o Ares, ele trouxe um benefício, que ele foi um filme feito com pouco dinheiro. E até então não existia filme com pouco dinheiro. Todos os filmes eram caríssimos, porque tinha que comprar uma casa e um carro. E depois com o que sobrasse, fazia o filme. Entendeu? Então só tinha filme muito caro. Aí fizemos um filme lá, rapidinho, não sei o que foi. Pô, mas como é que os caras conseguiu? Quando eles viram, eu já tinha entrado na panelinha, já tinha nadado, já tinha saído, já estava lá do outro lado. Mas me trouxe essa dúvida. Então eu continuo independente. E pretendo conseguir fazer meus filmes sem, negócio de edital. Mas vi que melhorou. Algumas coisas são, assim, você tem um roteiro, levar na Warner, e a Warner pelo artigo terceiro, que a remessa de lucro, ela é taxada em menos, né, porcentagem. Opa. Desculpa. Não, tá gravando, tá gravando. Então eu acho que... Isso é um progresso. Então eu não acho que, ah, o governo tem que ser... Não, o governo pode se meter, mas o governo precisa ser o majoritário da regra do jogo. A televisão tinha que comprar também. Tinha que haver todo um, né, mas sei lá, eu fico achando que as pessoas se acostumaram com esse procedimento, com essa falta de comprometimento com o resultado do filme. É, esse mecanismo também de financiamento, você quer ligar lá? Acho que é a memória. A memória? É a memória. Esse mecanismo também de incentivo, ele era pra durar um certo tempo, e depois ele foi prolongado, né? Lembra? Ficou provisório pra sempre, como se... E, desculpa, eu te interromper, Alfredo. Quando era... Porque o pessoal de cinema, ele é adesista, né? Então ele ganhou o Maluf, eu sou uma... Porra, Maluf, você tem que me arrumar um dinheiro, porque aquele outro é que era um sem-vergonha, você é o cara. Aí ganha o Fernando Henrique, todo mundo vira o Fernando Henrique. Aí ganhou o Lula, você fala, bom, agora vai ser uma coisa, né? Porque essa fatia do bolo, ninguém tinha tido acesso. De repente, os caras que não eram Lula, que foram, não sei o quê, todo mundo foi lá. Ainda fizeram filme sobre o Lula, cantaram o Lula, não sei o quê. Agora tá tudo enroscado aí, todo mundo metido em um monte de coisa. Se fizer uma CPI da cultura, sei lá o que pode acontecer. Ah, não tem muito, é problema. Então eu acho que, né, precisa de dinheiro estatal? Precisa, pô, vamos ajudar aqui. Mas, sei lá, poderia ajudar para os exibidores, né? Tem o Ponto Cine, que é o Adail do... Pô, um trabalho fantástico, um cara desse tem que ser apoiado com dinheiro público. Um cinema, cineclubes, tem uma política de fomento, de levar o cinema para as escolas. Eu tenho uma amiga americana que fala isso há muitos anos. Vem o carnaval, tá cheio de estrangeiro aqui, não passa um filme brasileiro na televisão. Então o cara vem, você tá com o país inteiro cheio de estrangeiro e você pega a sua cultura e não passa. Entendeu? Aí depois inventam um telecine às duas e meia da manhã. É, é verdade. Para passar aqueles filmes dos chefes, né? Exato. E, Francisco, então, resumindo, então, a questão da independência, né? Você, enquanto cineasta independente, em 1985 com Areias e agora em 2001 com Helena Meirelles. Quais são as diferenças? O que mudou? A diferença que mudou foram os exibidores, porque antes o cinema ele ficava restrito ao cinema de arte. Então teria aqui no Rio, Grupo Estação, né? Onde você poderia exibir seu filme? Ah, no Estação Botafogo, tido como um cinema de arte. Então o filme, hoje não. Com o artigo terceiro, que é esse que você pode ter o seu filme distribuído pela Fox, pela Buena Vista, pela Warner, pela Columbia e tal. Então os filmes vão para o shopping, vão para os cinemas, né? O cara botou dinheiro e tal, ele vai investir, vai lançar aquele filme, ele é o distribuidor do filme. Então todo mundo passou a perder o medo, né? Porque no meu tempo de cinema brasileiro, que eu era ainda assistente e tal, se eu fosse arrumar uma namorada e quisesse levar ela no filme, pô, vamos ver um filme brasileiro, já perdi a namorada. Nem isso, porque filme brasileiro era muita sacanagem, muito palavrão, grito, né? Que era uma coisa sem muita necessidade, porque o microfone não precisa falar alto. Aí, não, hoje as pessoas vão, né? Você vê o Celton Mello dirigindo filmes maravilhosos, quanta gente, o Lírio Ferreira, né? Eu vejo o Baile Luminar, o Baile Perfumado. Pô, filmaço. Então tem muita coisa que veio, legal, o Jorge Fortado, apesar de estar na Globo, mas é um realizador que também trouxe. Então, eu acho que depois que começou a... o próprio Walter Salles, começaram a fazer filmes mais baratos, né? Filmes com um orçamento mais enxuto, aí depois veio aquele problema todo do chatô, passou a ter auditoria. Hoje, pro cara pensar duas vezes pra conseguir mexer no dinheiro e depois provar que usou aquele dinheiro pro filme. Então, eu acho que fui ficando mais comprometido, mas eu vejo que o trabalho, o gargalo da distribuição e da exibição ainda é insuficiente. Então, não adianta você produzir 90 e tantos filmes que tem filmes bons que nem chegam no cinema, porque o cara não arrumou o distribuidor. Eu fui nesse da Helena Meirelles, eu fui numa palestra lá no Festival do Rio, que o filme participava, que era um... o tema era Ansinave, que iam criar Ansinave. Isso aqui foi um bate-boca horrível. E todos os caras eram dessas majors, das multinacionais. Eles tinham 60 milhões pra aportar nos projetos. Aí eles recusaram 30 milhões em projetos, só investiram em 30 milhões. E dizendo que ia piorar, que ia piorar, aí eu falei, pô, vou falar, né? Levantei a mão, pedi pra falar. Aí eu falei, pô, mas eu não recebo dinheiro do governo e acho que tá melhorando. Aí, pô, foi aquele quebra-pau, os caras queriam cortar o microfone, não sei o que. Aí o Nelson Pereira dos Santos veio pro meu lado. Falei, é isso aí. Aí a plateia toda veio pro meu lado. Aí eles entraram pelo... Eu falei, pô, vocês tinham 60 milhões e só escolheram 30. Por que não botaram o dinheiro, então, pros outros filmarem também? E aí que o presidente do Cinemark veio, o Valmir Fernandes, também me deu um bom empurrão. Falei, ó, vou passar teu filme, me procura, tá aqui, tá. Fui lá e o filme cumpre um papel, e o Cinemark cumpre um papel de valorizar o produtor independente. Sim, sem dúvida. Dá uma força pra produção independente. Sim. E ganha o dinheiro dele lá, passando. E nós extremamos com o Código da Vinte, Missão Impossível 3. E a gente conseguia, gente, pra levar no filme. Em Brasília nós ficamos oito semanas em cartaz. É, isso é sinal de que há espaço. A UNB deu muita força pro filme. É, há espaço pro cinema independente, de fato, né, no Brasil, cinema de orçamento. Não, e hoje, uma coisa que a gente pode acrescentar também, o digital. Ele reduziu o tamanho das equipes e barateou os filmes. Sim. Antes, só uma mala de 35 milímetros, só uma câmera de 35 milímetros, eram seis malas. É. Você já precisava de um carro pra levar a câmera. É verdade. Hoje não, você tem o digital. Eu dou palestra em universidades, eu falo, você só não pode estar sozinho. Se você olhar pra lá e não tiver ninguém com você, a coisa tá meio estranha. Mas se você tiver um amigo, faz a fotografia, a minha amiga é atriz, o outro é... Manda Brasa porque eu acho que o digital veio pra fortalecer também essa variedade de pensamentos, de identidades, de manifestações culturais, sair um pouco, né, de Rio, São Paulo, né. Trazer outros realizadores e outros assuntos pra frente dos olhos do público. Ok. Então, só pra recapitular, em 85 com Areias, eu queria que você só me situasse em relação ao que você seria independente naquela época e em 2001 com Helena em relação ao que. Porque isso é um contexto que você tinha em Brafilme, né, e depois em 2001 é um contexto diferente. É um contexto ali da... Mais aberto. Da questão da Ancine que tá emergindo, a Globo Filme já tá aparecendo. Se você puder me dizer, em relação ao que você acha que era independente com Areias, em relação ao que você acha que... Não, em 85 era totalmente independente, porque eu não passei nem na porta da Embrafilme. E depois de ter feito o filme, eu fui preso duas vezes pra saber como que eu tinha feito o filme, se eu lavava dinheiro, se eu era traficante, como é que eu fiz um filme com pouquíssimo dinheiro e cheguei no fim e o filme tava pronto e ia passar no cinema sem pedir licença lá pra chefia lá, capo deli tutti capi, lá pra marcha. Então, ali foi problema. Tanto que eu tive que ir pra fora pra poder ter um... O filme entrava e tinha problema porque a Embrafilme... Eu fui convidado no festival da Itália, que a Embrafilme disse que o filme não representava o Brasil. Porque não tinha sido feito, né, pela Embra, produzido nem distribuído. Então, eu cheguei lá na Itália e ainda fui detido lá também com uma cópia por exportação ilegal. Nossa. Aí o dono de Rambo, desse inglês, conseguiu um distribuidor francês que comprou o filme e me trouxe de volta, né, pra eu poder participar das coisas. E já na Helena Meirelles, aí já não há mais o... eles já não têm mais o controle. Eles perderam o controle daquela que só filmava aquela meia dúzia e tal, que tinha que ter dinheiro sempre pro fulano. Então, e apareceram outros realizadores importantes, como esse que a gente falou aqui, Jorge Furtado, próprio Walter Salles, Monique Gardenberg. Então, né, até na época do Collor, porque o pessoal só era acostumado com o bem bom. Aí o Collor veio e cortou tudo, fechou a porta, botou nada em substituição. Também não foi uma boa coisa porque desempregou todo mundo e não apresentou uma solução. Foi uma retaliação apenas. Depois, não, aí começou a ler, ler Sarney, ler Rouanet, né, foram sendo aprimoradas. E tiveram que abrir. Então, quem se organizou e tal, conseguiu. Depois, aí, eles vão mexendo a instrução normativa daqui, dali, não sei o que. A Globo Filmes, hoje, acho que é a quem mais produz. E aí você vai ver, vai que cola, não sei o que. Com todo o respeito das pessoas que fazem, mas, pô, isso daí eu vejo na televisão. Isso daí não é cinema. Porque nem película não é mais, é tudo digital. Então, pega lá o... Começou com aquelas, era o Alto da Compadecida, do Guel Arraes, que foi um ótimo minissérie, virou um filme e fez sucesso. Porque é uma história, Ariano Suassuna, né? É um senhor histórico, Fernando Montenegro, Lima Duarte, próprio Matheus Nastergalli, Celton. Então, você vê, o Nastergalli, o Matheus Nastergalli fez o filme, dirigiu um filme, o Celton Mello já está no terceiro filme. Então, acho que começaram a aparecer outras cabeças que vão também abrindo alguns espaços. Mas, a galera, né, do oficial também não abre muito espaço, não. Então, eu acho que melhorou, a tendência é melhorar cada vez mais. Eu acho que os festivais precisam aceitar mídias diferentes também. Agora, tem um negócio tal do VCP, DCP, que tem que ser, não sei o que, país que não tem saúde, não tem educação. Você, pô, sua sangue para fazer um filme, o cara ainda quer, ah, não, tem que ser na digital, formato, pipipi, com o popó. Pô, você não sabe o que é fazer um filme. Então, tem filmes aí. E tivemos Cidade de Deus. Então, acho que abriu, né, abriu. Parou de ficar aquela briguinha de, ah, São Paulo com Rio e Cineasa. Então, o Ares foi problema, foi independente, problemático, e o Helena Meirelles já foi independente e solucionático. Que ótimo. Já foi uma coisa assim, né, e podia, pode, vai pra cá. E ela também, que é uma personagem riquíssima, né, da nossa cultura. Ganhou um prêmio na Itália, o filme passou na França, ganhou um prêmio aqui no Brasil. Então, foi uma experiência muito, muito rica, que eu não sou do documentário, né. Então, mas eu achei que ela era uma personagem assim, me identifico aí com isso. Bom, eu tenho que ir lá no outro país, fazer sucesso lá, pro meu país me aceitar. Senão, tô excluído do jogo. Então, eu venho nessa luta aí. E acho até os festivais, às vezes, um pouco excludentes, né, porque a maioria dos filmes não passa. Pô, podia ser, ah, Noite de Gala, Tapete Vermelho, só cabe em oito filmes. Então, beleza, vão passar oito filmes. Agora, quem quiser passar o filme oito horas da manhã, vai passar tudo. E aí, o cara, pô, ó, meu mãe, vai lá ver, meu filme passa às oito da manhã. E, pelo menos, você incentiva. Agora, você manda, aí, pô, não entrou nesse, aí manda no outro, não, não entrou. Aí, você vai ver, vai assistir a mostra e fala, poxa, mas por que que não poderia também ser um pouco maior? É, inglório o negócio. Só pra não perder o hábito, Francisco, vamos falar um pouquinho só de ficção científica. Afinal de contas, independente e com dois longas. Um longa, sem dúvida alguma, ficção científica, que é o Oceano Atlântico, né, que é um futuro distópico, né, e tal. O Areias, ele tem uma, ele pode ser ficção científica, pode ser também tratado como um filme musical, né, um filme com, com... Mas, enfim, novamente, você tá aí, pelo menos, bebendo nessa fonte da cultura pop, desses ícones. Aí, anos 80, a gente tinha um imaginário de futuro muito interessante, né, tudo que era 2000, anos 2000. O filme se passa em 1990. Sim, tem isso também. Ele era filmado em 85, era um futuro próximo. Futuro próximo. Me fala um pouquinho assim, como que é ser independente e se meter justamente com ficção científica? Não, o Areias, aconteceu uma coisa curiosa. Eu sempre desenhei, né, e faço a decupagem, então tudo eu escrevo no meu roteiro. Eu tinha o Antônio Luiz, o fotógrafo, que foi um grande responsável pela imagem ficar bonita do filme, assim, sensacional a fotografia dele. Ele é um fotógrafo maravilhoso também. E, então, eu tinha tudo escrito, decupagem, plano, tal, corta daqui. Aí, primeiro dia de filmagem, meu roteiro sumiu. Alguém da minha equipe mesmo sumiu com o meu roteiro e não me devolveu, porque eu falei, ó, sumiu meu roteiro, tal. Eu era o diretor do filme e eu o produtor do filme. Naquela época era... E sumiu, não apareceu. Então, ali eu falei, não tem roteiro. E tudo que estava escrito no roteiro realmente não acontecia. Então, ah, o cara vem de moto, para a moto, tira o casaco. Pô, não vai dar para ele vir de moto, porque a moto é do namorado da minha irmã. Mas eles saíram para o cinema, mas o meu vizinho tem uma bicicleta e emprestou a bicicleta. Então, tá, o cara vem de bicicleta, tira o casaco. Pô, o casaco também não dá, que é do meu pai. Meu pai está respeitado.